77 pessoas morreram, 26 ficaram feridas e pelo menos uma continua desaparecida depois do acidente com um Boeing 727 da companhia Iran Air, que caiu no noroeste do Irã com 105 pessoas a bordo. Devido às mais condições meteorológicas, o comandante do avião não conseguiu aterrissar no aeroporto de Orumiyei e quis voltar, mas por uma razão desconhecida, acabou caindo a cerca de 5 quilômetros do aeroporto.